Fala aí, tudo tranquilo? Olha só essa história, que coisa louca! Fala, Fernandão. Tranquilão? Beleza? Pura? Ô, Fernanda, eu sou o César daqui do Rio de Janeiro. Cara, acompanha teu canal aí, parceiro. Eu vejo aí as tuas dicas aí, teus vídeos aí. Nos ajuda pra caramba. Cara, eu queria vir te pedir uma orientação, hein, já que você tá mais tempo aí como motorista de aplicativo. Eu tô pouco tempo, eu tô há dois meses, pouco, quase três meses. Cara, eu peguei um casal, um senhor da cidade, ele veio para um certo local. Só que eu chego no local, aí pediram pra entrar no hotel. Tudo bem, tranquilo, entrei no hotel. Cara, quando eu chego lá na portaria, uma moto para trás de mim, o cara dando um chute no carro, querendo me dar porrada, dizendo que eu tava com a mulher dele, hein. E o casal estava sentado atrás. Cara, eu abri a porta, falei, ó, parceiro, essa mulher aqui, esse busso aqui eu peguei, eu sou motorista, tô trazendo aqui pro hotel, eu não tô nada a ver não, parceiro. Entendeu? O cara tava armado, achava que era eu que tava entrando no hotel com a mulher dele. Cara, um transtorno danado. Mas aí, me pagou a corrida, fui liberado, não sei o que aconteceu, não. Aí faz um vídeo aí, cara, indicando aí pra gente, o que a gente pode fazer numa situação dessa, parceiro. Entendeu? Porque a gente entra num hotel, se algum conhecido, algum amigo vê a gente saindo, porra, falar pra nossa mulher, vai pensar que é a gente que tá indo no hotel com a mulher, né, cara. Porra, aí vai, aí complica a nossa situação todinha, cara. Faz um vídeo aí, cara, uma dica aí, como é que a gente pode fazer pra evitar tipo de problema, que eu não sei, sinceramente, cara, sei que eu quase que tu apanho sem necessidade, parceiro. Um abraço pra ti aí, cara. Fica com Deus aí, sucesso pra você. Ai, César, valeu, César, um grande abraço. Obrigado aí por ter compartilhado o áudio. Então, cara, o que você pode fazer, o que o motorista pode fazer pra não apanhar da mulher? Primeiro, compartilha a viagem ali pela Uber. A Uber tem uma opção no canto inferior esquerdo do aplicativo, onde você pode compartilhar as suas viagens em tempo real. Então, você começou a trabalhar, você ativa o compartilhamento, sua esposa, seus parentes, seus amigos, as pessoas da sua confiança recebem um SMS e vão poder te acompanhar em tempo real. Então, vão ver que você não tava entrando num hotel com segundas intenções, que você entrou, deixou um passageiro e saiu, caso aconteça. Uma segunda opção, se você quiser dar um upgrade aí na sua segurança, é ter um rastreador instalado no seu carro. Eu tenho no meu, recomendo, já falei disso aqui no canal, acho importantíssimo pra segurança. Você tendo um rastreador, sua esposa, seus amigos, seus parentes, também vão poder te acompanhar em tempo real e vão ver que você não tá de sacanagem, que você tá apenas trabalhando. E quanto ao passageiro, o que fazer com relação ao passageiro, infelizmente, não tem muito o que fazer numa situação dessa. Você pode, no máximo, na hora, já sair gritando, é Uber, é Uber, é Uber, pra pessoa lá fora, no caso, o marido traído, se tocar, que você não tem culpa, que você só tá fazendo transporte, e depois tá reportando o ocorrido pra plataforma. Você vai lá na ajuda do aplicativo, informa que teve um transtorno com aquele passageiro, que a mulher tava traindo o marido, etc. É o melhor que você pode fazer. Então, compartilha a viagem pelo aplicativo, tem um rastreador pra ter um pouco mais de segurança, e qualquer situação desse tipo é importante você tá sempre reportando pra plataforma. César, obrigado pelo áudio. Se você tiver alguma história engraçada, alguma história interessante, alguma curiosidade, manda pra mim, tem o meu e-mail aqui na descrição desse vídeo, que a gente troca uma ideia, conversa, quem sabe até eu faço um vídeo pra você e pra tirar dúvida de mais gente, ok? E não se esquece, já se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma dica, nenhuma sacada, nenhuma história engraçada. Um grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? E aí 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 E aí